Bom dia, pessoal! Aqui agora, Metamorfoses Humanas, ensinando a vocês qual a melhor forma de recuperar paus roliços, tá vendo? Ele tá todo brocado, todo rachado, e a gente descobriu uma tinta maravilhosa que tá pras imperfeições, tá? E dá um up, fica novinho o pau roliço. Eu estou falando da tinta Eucatex Eucalux. Ela tem secagem rápida, tá? Ela é uma tinta maravilhosa, ultra resistente, rende 75 metros por demão. Então, essa tinta Eucatex é a melhor tinta que a gente descobriu pra recuperar um pau roliço. Porque esses pau roliço, eles são eucaliptos. Olha que maravilha que ficou! Gente, ficou uma textura lisinha. Nossa, maravilhosa, gente! Dá vontade de dar um beijo nisso, porque ficou uma coisa fabulosa, brilhante, protegida. E a gente vai poder continuar utilizando eles por longos anos. Então, não esqueça. Tinta Eucatex Eucalux. Secagem rápida, tá? Fácil limpeza. Ela serve pra madeira e metal. Portanto, foi a tinta que a gente escolheu pra passar nos nossos paus roliços. Até as ranheirinhas aqui, ó, do eucalipto, ó, aparece. Mas ela deu um acabamento, gente, excelente. Maravilhoso. Adorei. Essa que a gente usou, ela se chama Vermelho Goia. Curta, compartilhe, se esse vídeo ajudou você. Beijo a todos. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau.